Olá galera, aqui é o Ives Cibote. Estamos aqui mais uma vez para trazer um vídeo novo para vocês, desta vez com o Mavic Air 2. Estamos em Amparo, estado de São Paulo. O local que a gente está aqui é Fazenda Engenho, chama-se. Nós viemos aqui na Fazenda Engenho com um grupo de amigos para fazer um passeio festivo, festivo do aniversário da empresa dos nossos amigos, a empresa chama-se Atibaia 4x4. É uma empresa que promove passeios 4x4 no estado de São Paulo. Já fui com eles até para Minas, e mais do que uma empresa, para mim eles são meus amigos. E viemos aqui, neste local aqui, na Fazenda Engenho, fazer essa trilha 4x4. Na realidade, eu não deveria falar, mas eu falo sempre o que não deve. A trilha 4x4 não foi a melhor coisa do mundo. Teve alguns probleminhas de organização, um probleminha do pessoal que não está muito acostumado com clientes. Eles conhecem bastante da Fazenda Engenho, manjam de 4x4, mas não sabem levar o pessoal. Porque levar o pessoal é diferente de saber dirigir. Mas vamos deixar isso para lá, porque como disse, foi um passeio festivo. Agora, essas imagens que vocês estão vendo, já foi depois da trilha. A gente já está, se dá para ver ali, conseguem ver ali no fundo, os carros estacionados. Foi depois da trilha, a gente já estava no restaurante, já havíamos almoçado. Logo depois do almoço, eu já fui logo, peguei o drone, dei uma levantada. Porque depois do almoço, depois desse voo, vamos dizer assim, a festa comeu solto. Infelizmente, eu não posso postar aqui no YouTube, a parte mais legal da festa, que foi o Karaokê. Sério mesmo, rolou um Karaokê. Até eu, Ivens Reboult, cantei nesse Karaokê. Mas, se eu colocar aqui as imagens que eu fiz, eu fiz várias imagens. Aí depois, quando eu comecei a juntar as imagens para editar, eu lembrei. Se eu colocar essas imagens de Karaokê aqui, o YouTube vai chegar com aquela tesoura assim, daquele aviso de direito autoral. E meu vídeo vai ficar meio limitado no YouTube. Então, para evitar problemas na plataforma, eu infelizmente não pude colocar as imagens com áudio original do Karaokê. Então, na realidade, eu não coloquei nem as imagens do Karaokê, né? Eu vou colocar eu cantando. Eu cantei, né? Isso é verdade. Vou colocar eu cantando sem música. Opa! Conhece aquela mulher ali, ó. Onde que ela está indo? Onde que essa mulher está indo? Olha lá! Ela está indo para aquele carro muito bonito ali, aquele Wrangler verde ali. Será que ela vai entrar naquele Wrangler verde? Vamos ver. Vamos aproximar o drone. Vamos ter certeza que a minha esposa... Essa é a Marcinha, minha esposa. Eu não lembro exatamente o que ela foi pegar no nosso carro, mas... Nosso carro, né? E a minha esposa entrando aí para pegar alguma coisa que provavelmente ela esqueceu. Esses carros, né? Que vocês vão ver em seguida aqui, né? São todos dos nossos amigos, né? Essa picape do lado também é tudo. Todo o pessoal que veio aqui para... Comemorar o aniversário do Atibai 4x4. E nessa pausa, como eu disse, né? Entre o almoço e... E ficar na festa, né? Eu aproveitei para fazer esse voo. Porque essa fazenda é muito bonita. Tem muito potencial. Olha só esse lugar. É muito legal, né? A gente olha assim esse lugar aqui. Parece um grande curral, assim. Não vi nenhuma vaquinha aí, né? Mas eu imagino que deve ser... Deve ser para isso, né? Para... Tem bastante vaquinha. Porque o roi é bem grandão, né? Cercado grande, né? E vamos continuar, né? Estamos aqui com o R2, né? Vamos explorar um pouquinho, né? Para quem não é inscrito, já vou pedir aquele velho pedido, né? Por favor, se inscreva. Deixe o joinha. Quem estiver gostando do vídeo até agora. E... Compartilhe o vídeo. Deixe aqui seu comentário. É muito bom para o canal crescer. Vamos chegar mais perto, né? Não sei chegar mais perto. Acho que vou... Isso. No zoom. É uma coisa, assim, que é boa e também é ruim, né? Desses drones com zoom, né? A gente fica, assim... Meio mal acostumado, né? A gente chega perto... Sem chegar perto, né? Então... Vamos chegar perto mesmo, né? Vamos com o drone. De verdade, né? Apesar que você tem do zoom, né? Sempre dá vontade de usar. Tem que saber usar, assim... Com sabedoria, né? Tem que saber usar com sabedoria. Mas, às vezes, eu falo para vocês... É difícil, né? Aqui. Dá uma olhada. Você consegue aproximar tanto a imagem... De uma forma segura, né? Com drone bem longe do local, né? É... É interessante, né? Aquela facilidade, né? Que você acaba se acostumando. Só não pode abusar, né? Ficar no vídeo só... Só puxando o zoom, puxando o zoom... Também não... Não fica muito legal, né? Tem que saber dosar, né? Depois ele já deixa o zoom para lá. Vamos se posicionar onde a gente está. Olhando, né? Amplitude em volta. Tudo verde. Como eu disse, né? A fazenda é... É bem cuidada, né? Bonita. Vale a pena vir. Apesar, né? Daquilo que eu já falei, que a trilha não foi... Não foi tão... Tão satisfatória. Mas... No final... Foi um dia maravilhoso que eu passei aqui, tá? Mas também... Opa! Vamos passar perto aqui da... Da cerca, né? Não tão perto, né? Levantar um pouquinho. Passar perto da cerca. E... Se aproximar dos carros, né? Para vocês verem, né? Os carros que vieram com a gente, né? Você vê que tem... De 4x4 tem de... Tudo um pouquinho ali, né? Tem Troller, tem Jiminy. Tem aquele... Subaru ali também, que eu não... Não sei direito nem qual que é o modelo daquele carro, né? Sei que era um carro muito... Não é muito comum de a gente ver nas trilhas por aí, né? Mas... Com a nossa turma aqui, cara... Tem de tudo. Tem de tudo. E o pessoal é todo fera, cara. O pessoal gosta mesmo, né? E... Faz por prazer, né? É diferente quando você faz as coisas, porque gosta. O negócio sai bem melhor. Ó, tem de tudo, ó. Tem até S10 ali, ó. CR4. E... Para dizer a verdade, né? Essa S10 não é do nosso pessoal, tá? É do... Pessoal da Fazenda. Mas... Ele... Acompanhou a gente em boa parte do trajeto. Deu uma força legal. Esse aí deu um apoio bom. Esse aí não posso reclamar não, tá? Ele só era um pouco otimista demais, né? Quando falava que o obstáculo era leve. E na realidade não era. Mas... Cara super divertido. Muito educado. Muito atencioso, né? Não posso reclamar muito dele. Esse é o lago, né? Que tem na Fazenda. O lago tá com água bem barrenta, né? Mas... Eu que tava perto dele, eu acho que isso é... Não é sujeira. É... É o fundo que é terra mesmo. Porque... Não tinha nenhum cheiro desagradável, tal. E... No vídeo, assim, né? Essa cor forte, até que... Eu acho, pelo menos, né? Não sei se é a opinião de vocês. Eu acho que ficou legal. Ficou legal mesmo. Olha, agora estamos mostrando o restaurante, né? Sei que tem o pessoalzinho ali. Daqueles pessoalzinhos de camiseta preta. É tudo nosso pessoal. Totebaia 4x4. E... Não teve... Não tinha, né? Não teve muita gente. Não tinha muita gente. Por causa dessa época maluca, né? Que a gente tá, né? Então... Realmente, era só o pessoal mais chegado, né? Que eu... Que foi convidado pra essa... Pra essa trilha. Pra esse passeio. Porque aqui foi... Foi convite, tá, gente? Vamos se aproximar um pouquinho da árvore. Um pouquinho desse guarda-sol. Passar bem pertinho, né? Mas nem tanto, né? Tem que ter um pouco de juízo também, né? Eu não gosto daquela história de esconder onde eu tô, né? Vocês já me viram ali, né? Tô ali, embaixo da árvore, na sombra. Fazendo esse voozinho básico. Vocês podem ver no fundo, né? Que tem vaquinha, né? Não tava naquele curral que eu passei. Mas tem bastante vaquinha na fazenda também, né? E é isso aí, gente. Olha. O pessoal tava animado, viu? Na festa, viu? Tava animado. Infelizmente, não consigo, né? Não posso pôr o som do karaokê, né? Porque senão o YouTube me corta, né? Vai dar direito autoral. Mas vocês vão ver uma coisa aqui, ó. Vou aproximar, né? Vou fazer um cortezinho. Colocar uma imagem. Que vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eu falo, o pessoal tava animado, tá? O pessoal tava animado mesmo. Que era um ambiente festivo, né? Aí, ó. Olha como o pessoal tava animado, né? Ó o amigo nosso aí, ó. Tá que dança, cara. Uma animação toda, né, cara? É, Rodrigo. Obrigado pelo show, cara. Voltando, né? Voltando à imagem normal. Esse dia foi um dia muito legal. Porque eu tava cercado de pessoas queridas, né? E quando a gente tá cercado de pessoas queridas, tudo é legal, cara. Então, poder registrar, né? Esse dia, né? Com o drone. Pra mim também foi muito especial. Porque eu não conseguia aqui passar 10% da alegria que a gente viveu nesse dia. Mas, pra quem foi, pra mim, né? Eu vejo essas imagens e lembro de tudo, né? Espero você, né? Que tá aqui no canal, tá curtindo o vídeo, né? Não esqueça de deixar o joinha. Também consiga ver, né? Por essas imagens, né? O local legal, né? Que é... Volto a dizer o nome do local, né? É Fazenda Engenho. Fica em Amparo. São Paulo. No distrito de Areagas. Esse local é muito legal. Muito bonito. Vale a pena uma visita, tá? De preferência, leva uma turma boa junto com vocês. Porque a área é grande. E tem muita coisa pra fazer, pra se divertir. Principalmente, se você for como a minha turma. Que gosta de 4x4. Até o próprio caminho, já é... Já é da estrada de terra. Já é legal. De repente, não precisa nem fazer a trilha da fazenda. Ou fala pro cara lá. Por favor. Faça uma trilha leve. A gente tá se divertindo. Porque se não, ele é alopra. Coloca você nos buracos lá que você passa. Beleza. Mas... Um dia de festa não era o que a gente queria, né? Mas... Dizem, né? Diz aquele velho ditado, né? Se te dá limão, você faz a limonada. Então... O que que a gente fez? Fomos... Fizemos a trilha. Fizemos alguns abortos, né? Não passamos em todos os locais. Mas o mais importante, né? Se divertimos... E comemoramos o aniversário do Atibaia 4x4. Porque os nossos amigos merecem. E... A gente tava aqui pra festejar. Pra se divertir. Então... É isso que vale a pena, cara. A convivência entre amigos. E também fazer esse voozinho básico aqui. Pra todo mundo ver. Que o drone... Ele é muito importante também. Pra registrar esses momentos, né? E eu tava com o Air 2. Que... Propiciona vários recursos pra gente, né? Tem o zoom. Tem o alcance do sinal que é ótimo. Então... A imagem é boa pra caramba, né? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha, tá? Muito obrigado por... Me aguentar até o final do vídeo. Porque hoje eu tava inspirado. Esse vídeo pra mim é especial. É... Muito legal. Obrigado, gente. Nos vemos no próximo vídeo, né? E já vou deixar aquele tradicional. Tchau, tchau!